Hoje estamos no Hotel Recanto Paraíso da Serra, na cidade de Campo Alegre, aqui do ladinho de São Bento do Sul, onde nós vamos descobrir e conhecer esse encanto que é esse hotel. Aqui imerso a natureza, umas paisagens belíssimas, vamos explorar e conhecer um pouquinho mais. E já começo mostrando a diversão para a criançada, tem uma piscina específica para elas, para poder se divertir um montão por aqui. E obviamente que também tem piscina para os adultos aqui na área externa. Essa baita piscina aqui você pode aproveitar e tem um cantinho lá especial para a criançada com pouca profundidade. Agora, se o seu lance é relaxar e aproveitar uma boa lagoa, certamente o Recanto Paraíso da Serra também tem essa baita lagoa aqui para você pescar e relaxar bastante aí no seu final de semana ou nos dias que você estiver por aqui. E outra parte muito boa é essa área de convivência aqui, que também é sala de cartas com fogãozinho a lenha. Olha, um clima muito bacana, muito gostoso de se aproveitar. E entre as várias atividades que tem aqui no Recanto Paraíso da Serra, tem o passeio aqui para o sítio da Nuce, que fica aqui do ladinho. A gente conheceu algumas ferramentas antigas, um pouco do sítio e agora está fazendo uma caminhada aqui pelo rio e talvez até possa ver cachoeiras. E caminhando um pouco por aqui, a gente chega aqui nas cachoeiras e nesse rio bem gostoso de aproveitar. E depois dessa trilha e caminhada muito bacana, conhecendo as cachoeiras e o sítio da Nuce, agora chegamos a parte dos produtos coloniais, onde você pode conhecer um pouco mais do que é produzido aqui no sítio. E assim finalizamos o nosso passeio. E depois desse passeio pelo sítio da Nuce, agora voltamos aqui para o Hotel Recanto Paraíso da Serra, para aquele momento especial do dia. O almoço, com pensão completa, considerando café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Olha, esse cantinho é especial, porque a comida é caseira, muito bom. E depois do almoço, estou mostrando para vocês também um pouquinho do nosso quarto, com banheiro. Um lugar muito bacana, muito aconchegante. E uma outra área muito boa também, se você está naquele dia de frio, dia de chuva, é a piscina fechada e aquecida que existe aqui nesse espaço. Aqui do ladinho também dessa piscina fechada tem uma sauna para você aproveitar um pouquinho mais. E aquelas piscinas que eu mostrei anteriormente, provavelmente no momento que você está assistindo esse vídeo, já estão aquecidas. E ontem também teve recriação, tanto para os adultos, quanto para as crianças. Inclusive a noite que teve aí, com marshmallows, um som de gaita muito bacana também. E aqui também tem a sala de jogos, com ping pong, sinuca e pebolim. E no meio da tarde também tivemos a experiência da cavalgada, junto com as crianças. Podemos alimentar também alguns animaizinhos, foi muito bacana também. E depois da cavalgada, agora é o tiro ao alvo. É, meus queridos, já que eu tiro ao alvo não deu certo, se divertimos aí a noite com a palhaçada muito divertida, fechando mais um dia aqui no hotel. Abre a preenha. Último dia aqui no hotel, agora a gente vai fazer um passeio de trator. Bora aproveitar um pouquinho mais. É, meus queridos, já que a gente vai fazer um passeio de trator. E a parada do passeio é aqui no sítio das Cachoeiras, bem em frente ao Hotel Recanto Paraíso da Serra. E assim encerramos o nosso passeio aqui pelo Hotel Recanto Paraíso da Serra. E já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima. Vou deixar alguns outros vídeos de outros hotéis que a gente visitou, que talvez você goste. Valeu, tchau!